Os trabalhos já estão bem adentados. O problema aconteceu em novembro do ano passado. Problemas na caixa de água pluvial fez com que tudo fosse levado pela chuva. As obras deveriam terminar neste mês de julho. Segundo a prefeitura, a empresa que presta o serviço atrasou os trabalhos por falta de material. Como explica Antônio Zúculo. Realmente teve um atraso. O contrato foi assinado em 5 de maio e a empresa, por uma série de motivos, atrasou. Depois teve que... A prefeitura deu mais um prazo, mais 60 dias. Portanto, o prazo vai até 5 de novembro agora para que eles entreguem a obra. Eles alegaram que foi problema de material, que a usina, onde pega pedra, o rachão, enfim, todo tipo de pedra que vai para a colocação dos tubos. Eles tiveram atraso, também a gente teve chuva, enfim. A prefeitura colocou um prazo maior aí, para 5 de nove. E a gente tem certeza que agora, até pela diminuição da chuva, e eles também prometeram, e a gente também está cobrando, por ordem do prefeito, que fique em cima, para que isso seja entregue realmente dentro do prazo, ou seja, de 5 de nove. O problema ali foi na caixa de água pluvial, né? É isso, que aconteceu um vazamento e acabou desmoronando? Isso, aquela chuva que a gente teve no final do ano, de novembro, né? Que foram 230 milímetros em quatro horas, quer dizer, foi praticamente uma tromba d'água, né? Então teve uma ruptura do aterro, então ele levou embora a água que serve o São Judas, o Novo Mundo e uma parte da Cardinha, teve aquela paralisação, enfim. E levou a uma grande parte do aterro. Depois a gente teve mais algumas chuvas pós-aquela, depois daquela, que também contribuiu para estragar ainda mais e aumentar o tamanho da cratera, né? Então foi aquela chuva do final do ano que iniciou esse buraco, Beto. E qual o prejuízo que essa chuva trouxe e quanto ficou? Qual o valor dessa obra? É, essa obra aí foi orçada em R$ 121.495, né? Você veja só que não ficou muito barato para a Prefeitura essa chuva, né? A chuva sempre traz benefícios, mas também tem algumas coisas que ela prejudica, né, Beto? Então até o mês nove a obra deverá ser entregue? É, a gente, a pedido do Prefeito, a gente está, assim, no medir o esforço para cobrar as pessoas para que entregam dentro desse prazo. Em função até de, como eu disse, da diminuição das chuvas, a gente acha, acha não, tem certeza que até 5 do 9 estará concluída essa obra de utilidade para quem usa ali, né, esses três bairros da parte de cima e que passam todos os dias ali e também até para quem vai usar o complexo do Caju e até pela segurança também, né, é muito importante.